Estamos de volta e você que tem do outro lado, presta atenção porque a gente já começa esse bloco dando dica aí de muita coisa boa para você que tem do outro lado. Gente, a gente vai falar agora de uma linha que está revolucionando o mercado de cosméticos em Manaus e em todo o estado do Amazonas, H2O. Os produtos da H2O tem um diferencial, porque além da qualidade, eles têm preço baixo. Minha gente, é muito show. A linha da H2O está presente em drogarias, supermercados, lojas de cosméticos em todo o estado do Amazonas. Atenção interior, eu disse todo o estado do Amazonas, com uma linha completa de produtos com shampoo, condicionador, creme de pentear, creme de tratamento, desodorante, hidratante, repelente, entre outros. Esses dois aqui, olha, são hidrofreeze, é control freeze, tá? Não fica aquele cabelo arrepiado, nem nada disso. Você encontra a distribuidora, as linhas de cosméticos H2O na distribuidora Thalian Cosméticos. E você que é comerciante, que ainda não tem esses produtos em seu estabelecimento, ligue para Thalian 3856365. Produtos de qualidade, que não agridem o meio ambiente, H2O Evolution. Isso aqui, olha, é para você. Olha só, gente, você que tem do outro lado acompanhando o programa, 12.1. Boa tarde para vocês, arregaça nessa sirene, Ricardinho, porque tem denúncia de polícia aqui no nosso programa da Comunidade Ronda Policial. Um homem foi morto com aproximadamente cinco tiros na casa do amigo dele, na redenção Zona Oeste de Manaus. E a suspeita é que o crime tenha sido uma execução. Quem traz os detalhes para a gente aqui na tela é o Bruno Fonseca. Bruno? Pois é, Márcia, é um homem identificado como Erlan Frank Ferreira de Souza, de 24 anos. Ele foi encontrado morto dentro desta casa, aqui na Rua Brasil, na redenção Zona Oeste de Manaus. Foi na tarde desta quinta-feira. Ainda não se sabe qual a motivação do crime, mas a Polícia Civil acredita que possa ter sido uma execução. A afirmação, Márcia, é baseada na quantidade de cápsulas, possivelmente de uma pistola 380, encontradas aqui na casa, onde ele foi morto. De acordo com a Polícia Civil, Erlan estava nesta casa, que é de um amigo identificado como Agnaldo Vasconcelos Júnior. Ele estava acompanhado de uma mulher desconhecida. O amigo saiu para comprar cerveja e, quando voltou, já encontrou a vítima amarrada e sangrando dentro do quarto. A mulher sumiu. Agnaldo informou à polícia que essa mulher era morena, tinha cabelos pretos, usava short jeans e uma blusinha. Segundo os vizinhos, que não quiseram se identificar e gravar a entrevista, foi por volta das três e meia da tarde que um carro saiu aqui em alta velocidade, nessa via. Então, não há informações do modelo do carro. Erlan tinha passagem pela polícia por tráfico de drogas e o amigo Agnaldo por tráfico e porte de arma. O caso vai ser investigado pela delegacia especializada em homicídios e sequestros. Márcia, eu volto com você no estúdio. Obrigada, Bruno. Infelizmente, a gente vê mais um caso de execução por causa do tráfico de drogas. E uma execução triste. Uma execução que deixa só a família. Quem chora mesmo é a família. A família fica chorosa, a família se desespera. E a gente vê mais um homicídio por causa do tráfico de drogas. Porque o tráfico de drogas é isso. O tráfico de drogas é um crime, é uma raiz, é um tronco que desdobra um monte de outros crimes. E esses crimes todos a gente vê assim, refletido na nossa violência de todos os dias, nos latrocínios que acontecem na cidade, infelizmente. Nos roubos aos nossos objetos que são conquistados com tanto sacrifício no trabalho de todos os dias. Aí vem uma pessoa que é usuária de entorpecente, que está aí usando a droga sem pensar na família, sem buscar ajuda, sem pedir socorro. E por causa disso vira traficante e depois que vira traficante, acabou. É um crime que não tem volta. Quem é que deixa de ser traficante? Quem é que deixa de ser traficante, infelizmente? A gente vê aí, deixa de ser traficante quando morre. Porque aí acabou. É uma expectativa de vida de 20 anos, 25 anos. Então que vida triste é essa de crime e de uso de entorpecente? Tem que pedir ajuda, tem que buscar socorro. Vai no NA, corre de um lado, corre para o outro, pede ajuda da sua família. Mas não fica nessa vida, porque essa vida é uma desgraça. É um prazo de validade muito curto. A gente vai trazer mais denúncias de polícia aqui no programa da Comunidade, tem mais ronda policial. Na quinta-feira, no São José, Zona Leste, um homem foi encontrado morto por estrangulamento. Ele estava com as mãos e pés amarrados. E quem traz os detalhes para a gente aqui na tela é o Juscelio Paiva. Para você que tem do outro lado, é a ronda policial do programa com o Juscelio. Juscelio. Pois é, Marcelo Asmar, o comerciante Pedro Pires da Costa, de 52 anos, ele foi encontrado na parte de trás do lanche dele, que é esta propriedade aqui. Lá atrás fica a residência dele. Ele foi encontrado na tarde de ontem e, de acordo com informações da polícia, foi o sobrinho dele, que trabalhava aqui no lanche com ele e veio por volta das 15 horas da tarde para abrir aqui o estabelecimento, quando sentiu um forte odor. E quando chegou na parte de trás, que era o local onde o comerciante residia, ele encontrou o corpo do tio em cima de uma cama, com mãos e pés amarrados. E, de acordo com informações da polícia civil, o comerciante foi estrangulado e quase decapitado. Até o momento, a polícia não tem informações sobre autoria e motivação para o assassinato. Não há aí a suspeita de que ele tenha sido vítima de um assalto, porque, segundo a polícia, nada foi levado, assim, pelo que foi possível visualizar ontem. A polícia civil abriu um inquérito para investigar o caso, por meio da delegacia especializada em homicídios e sequestros, porque informações repassadas pelos moradores aqui da área, O Pedro, que é a vítima, ele estava com um grupo de pessoas, porém, essas pessoas ainda não foram identificadas. Aqui na área do São José 3, os moradores não quiseram comentar o caso e também o velório não está ocorrendo aqui nas remediações e nós não conseguimos contato com a família, Marcelo Asmar. Mas o que ocorre é um crime brutal. O comerciante foi encontrado em cima da cama dele aqui e, de acordo com os moradores, ele já mantinha há bastante tempo o lanche aqui no local e era conhecido pelos moradores aqui da área. Então, é mais um caso aí que a polícia civil tenta, né, identificar e prender os criminosos. Nós vamos continuar acompanhando e mais informações a partir das 6 e 15 da noite no Jornal em Tempo. Eu volto com você ao estúdio. Juscelio, obrigado. Olha só, a polícia civil, no primeiro momento, as investigações estão com a especializada em homicídios e sequestros, porque não se sabe ainda se ele simplesmente foi executado, foi morto ou se é um caso de latrocínio, aquele roubo seguido de morte. Então, se for um caso de latrocínio, o caso automaticamente vai para a especializada em roubos, furtos e defraudações. O que a gente vê no primeiro momento é um homem trabalhador que tinha um lanche há muito tempo e que alguém invadiu a casa dele pela porta de trás e acabou estrangulando e quase decapitando esse homem. Quem descobriu o corpo dele foi o sobrinho, quem descobriu o corpo dele foi o sobrinho, e aí o sobrinho tentou entrar na casa, chamou, 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 ele não respondeu e ele acabou arrombando a porta e foi quando ele encontrou o tio que estava morto, assassinado na cama. A gente vê ali que tinha uns livros ainda de ciências, né, nas imagens, ou seja, ele estava estudando, estava tentando melhorar de vida, melhorar o caminho, mudar o caminho. A gente vê que tem algumas imagens de livros de ciências, da sétima série. A gente vê mais um caso triste, um caso trágico de assassinato, um caso trágico de homicídio, uma pessoa que foi amarrada e foi estrangulada, quase decapitada. A polícia vai investigar para saber, afinal de contas, quem foram os autores de mais esse crime trágico, esse crime bárbaro. 12.8! A gente vai continuar com as informações para você que tem do outro lado, a gente vai agora lá para o Mauazinho, onde um homem foi morto a tiros, na noite de ontem também, na zona leste de Manaus. A motivação do crime seria um acerto de contas pelo tráfico de drogas. Quem traz os detalhes para a gente aqui na tela é o Bruno Fonseca. Bruno? Pois é, Márcia, o crime aconteceu aqui no Beco São Vicente, na rua 15 de janeiro, por volta das 11 horas aqui no bairro do Mauazinho, nesta quinta-feira. De acordo com a família, Márcia, eles estavam todos dormindo já aqui na casa. Quando seis homens, de acordo com a família, cercaram aqui o local, vou mostrar aqui, Rúdi, eles cercaram aqui a casa, e quando dois deles arrombaram a porta, arrombaram a porta aqui, Márcia. Olha aqui, a gente pode ver que a porta está até meio quebrada, né? Arrombaram a porta, as crianças estavam todas dormindo aqui na sala, em colchões e também em rede, Márcia. Eles passaram por cima das crianças, dois deles, viu, armados, entraram aqui na casa e efetuaram três disparos contra a vítima que estava dormindo junto à esposa, Márcia. Foi quando Iris Santos, de 30 anos, que estava desempregado, correu, correu aqui pela cozinha da casa dele, para tentar se salvar, pulou o muro da área de serviço, chegou sem vida já, aqui pela parte de trás da casa, que a gente vai mostrar aí nas imagens do nosso repórter cinematográfico, Guti Vane Lima. Olha aí, ele foi aqui atrás que ele chegou a falecer, Márcia. Chegou sem vida, assim que pulou o muro, com três tiros na cabeça. A família suspeita, Márcia, que a motivação do crime seja pelo tráfico de drogas, um acerto de contas. E eles até sabem quem são essas pessoas que mataram e entraram aqui na casa do Iris. O Iris, como eu disse, estava desempregado, ele fazia bicos aqui pela área, ele já tinha saído dessa vida do mundo das drogas, mas não teve jeito. Ele foi fortemente aí, né, agredido aqui na frente das pessoas que estavam aqui, que acordaram, e ele deixou uma filha, uma esposa, toda uma vida. A delegacia é especializada em homicídios e sequestros, deve investigar o caso, né, Márcia? Eu volto com você no estúdio. Obrigada, Bruno. A gente vê mais um caso, infelizmente, de tráfico de drogas e de acerto de contas por causa do tráfico de drogas. Às vezes, o pessoal que está lá na produção, conversando comigo, pensa que eu acho que eu estou exagerando e tudo, mas, gente, tem outra explicação para isso? O tráfico de drogas é uma desgraça. O tráfico de drogas, ele acaba com as famílias. Ele faz com que pessoas, bons filhos, virem usuários de drogas e que esses bons filhos, depois, se tornem traficantes. Porque o dinheiro acaba. Eles não têm mais como comprar droga. E aí, ele faz um acordo e faz, fala para a pessoa, olha, me dá aí que eu vou vender para ti, garante o meu. E aí, acaba nisso, infelizmente. 12 e 11, a gente segue com o nosso programa da comunidade. Eu vou trazer mais uma nota para você. Ontem, nós mostramos aqui uma cabeça que foi achada embaixo da ponte do Educandos. Não foi isso, Ingrid? De baixo da ponte do Educandos. Um corpo foi encontrado e provavelmente é o corpo dessa cabeça que foi encontrada ontem. Esse corpo foi removido por populares do Igarapé do Prozamin, que estava debaixo da ponte Maués, no Morro da Liberdade. Foi no Morro da Liberdade a cabeça, né? E a gente está trazendo para você as imagens aí. Claro que a Priscila Melo está lá fazendo a cobertura desse corpo. A polícia vai tentar identificar o corpo, porque esse corpo estava enrolado em saco de lixo, né? A gente vê... é tipo... é um pano, né? Ele estava enrolado num pano amarrado. E a gente vê aí que foi localizado por um pescador no Igarapé. E os policiais da primeira companhia interativa atenderam a ocorrência. E depois de eles serem acionados pelos populares, o corpo já tinha sido resgatado da água, tirado da água pelos populares. E ele segue sem identificação. Mas é óbvio que o Instituto Médico Legal, que já está com a cabeça lá para fazer a perícia, vai tentar ver se esse corpo pertence realmente a essa cabeça. Se essa cabeça pertence a esse corpo. Mas as investigações vão seguir para poder chegar a uma conclusão, afinal de contas. Porque existem suspeitas de que aquela cabeça que foi encontrada pode ser de um dos procurados. Pode ser. A gente olhando ali, tem ali a especulação que está ocorrendo nos grupos. Pode ser de um dos soragidos e de um dos acusados ali do homicídio do Sérgio Portilho. Do soldado da polícia militar. Pode, do Paulo Sérgio Portilho. A gente pode ser. Nós não sabemos ainda. Mas a polícia vai investigar e vai comunicar à imprensa. Doze e treze. Uma mulher foi presa ontem no Mestre Chico, no Igarapé do Mestre Chico, na área do Prosamina Cachoeirinha, zona sul de Manaus. Ela estava vendendo drogas. Quem foi fazer essa matéria aqui? Foi o Bruno Fonseca. Eu vou já contar o que foi que ela disse para o Bruno Fonseca. Vamos ver se o Bruno Fonseca vai trazer para você. Você lembra que no início do programa eu falei que eu ia contar depois só o que foi que ela alegou quando ela foi presa? Só os detalhes que o Bruno Fonseca traz para a gente aqui na tela e a gente já já conversa. Bruno? Pois é, Márcia. Agora a gente vai falar sobre mais um caso de pessoas que se envolvem no tráfico de drogas e acabam sendo presas. E aqui na cidade de Manaus esse índice vem crescendo a cada dia. Dessa vez, uma mulher foi pega pela polícia ali no Mestre Chico, na Cachoeirinha, na área do Prosamina. Márcia, a polícia recebeu denúncias de que esta mulher, identificada como Elisângela Duarte Rodrigues de Lima, de 29 anos, estava comercializando drogas ali pela área do Prosamina. Aí a polícia no patrulhamento, Márcia, chegou, avistou através da denúncia as características da mulher, percebeu tudinho. E quando chegou próximo a ela, ela ficou toda nervosinha e acabou confessando que estava realmente vendendo drogas ali na área. Aí, Márcia, ela demonstrou extremos nervosismos, admitiu estar com quatro porções de maconha para venda. E questionada sobre a origem da droga, ela disse que é de um tal de Júnior, que a polícia aí já está investigando. E lá na casa dela, ela disse que tinha mais droga na casa dela. E a polícia pegou aproximadamente meio quilo de maconha e 300 gramas de cocaína, em uma balança de precisão, em uma capa de um colete da polícia militar do Amazonas, sem número de série e não soube informar a origem dessa capa. A Elisângela, Márcia, ela disse que está surpresa, está indignada com essa prisão dela, porque ela disse que é uma mulher de Deus e trabalha com confecções, vendendo roupas, e de ser bem situada nesse ramo que ela fazia, né, que ela trabalhava. Mas foi vender droga, acabou sendo presa. Volto com você no estúdio. Olha só, era isso que eu queria dizer para vocês. Na hora que ela foi presa, ela ficou indignada, se chateou com os policiais e disse, olha, eu sou evangélica, eu sou religiosa e eu sou uma empresária do Instagram. Eu vendo roupas pelo Instagram, sou uma empresária bem sucedida do Instagram. E eu sou religiosa. E? E? Vou ali para o Natal também. E? Daí? E daí? Se realmente a religião estivesse fazendo algum efeito no coração dessa mulher, ela não estava destruindo as famílias. Vendendo drogas. Se realmente ela fosse uma empresária bem sucedida, e bem sucedida não é questão só de dinheiro, não. É questão de felicidade, de realização pessoal. Se ela fosse uma empresária mesmo, ela não estava aí vendendo droga. Aí eu acho que foi o Geséu que disse isso, que se for o Geséu eu posso falar, porque o Geséu é uma pessoa bem religiosa também. Ela é a irmã do cão esse aí, tá? Não é nada de irmã da igreja não. 12 e 16. Acabou para ela. Agora ela vai pregar na penitenciária. Ela vai pregar na penitenciária. 12 e 16. A gente vai para o intervalo com essas imagens. Daqui a pouco a gente está de volta. A gente vai para o intervalo com essa imagens.